O Jaja me leve Obrigado aí O Jaja me leve Obrigado aí Regue a vida com amor Regue a vida com amor Não sei se será Navio ou trem Mas é certo que virá resgatar Homens de bem Seja como for Será já seu exército Amados com a cura e o amor O Jaja me leve Obrigado aí O Jaja me leve Obrigado aí Regue a vida com amor Regue a vida com amor Seja como for Será já seu exército Armados com a cura e o amor No só instante Todas as vidas e dimensões E anda a ponte Pra nossa pátria Sem desilusões O Jaja me leve Obrigado aí O Jaja me leve Obrigado aí Regue a vida com amor 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado aí Ô Jaja, me leve Obrigado aí Regue a vida com amor Regue a vida com amor Não sei se será Navio ou trem Mas é certo que virá resgatar homens de bem Seja como for Será já seu exército Amados com a cura e o amor Ô Jaja, me leve Obrigado aí Ô Jaja, me leve Obrigado aí Regue a vida com amor Regue a vida com amor Seja como for Será já e seu exército Armados com a cura e o amor No só estante Todas as vidas e dimensões Me anda a ponte Pra uma só pátria Sem dissensões Ô Jaja, me leve Obrigado aí Regue a vida com amor 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.